Deus proteja nós, os companheiros e os nossos cachorros. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL Danilo correu, senti da ponte, senti da ponte Danilo, estourou senti da ponte, senti da ponte ta copiando caramba, responde oi Dião, o que ta acontecendo em Dião? oi Dião 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 tchau, tchau, tchau Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Não tem cachorro nele não, caramba. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá, você calar um pouco, tá indo pra lá, já saindo a nossa cana lá, vai lá batata, não é cavalo, vai lá, vai lá, vai lá. Vamos lá, vamos 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 lá. 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Não, vem mais aqui, vem aqui nesse alto aqui Não, vem nesse alto aqui Ele tá aqui, se eu atirar daqui eu acerto ele, mas minha arma é fraca Você tem que vir aqui, ele tá aqui Não, moço, não atira na moita não Vem com essa arma perto de mim aqui, que nós mata ele Não me dá essa arma que eu vou encostar Vou encostar nele Cadê o revólver, Ceboso? O revólver Ele já mexeu, ele tá aqui, você tá olhando no lugar errado Ceboso, ele tá aqui Eu atirei na costela dele Mas ele tá... Você tem que vir, ele se limpa aqui, cacete Ó, se você não vir aqui, nós não vai matar esse porco Você vem aqui, você vê ele ó, tem um buraco aqui ó Não, ele tá atirando na cabeça dele Matei moleque, morreu Ah, porco vem Ah, porco vem Morreu, porco vem Assombração Aqui não Assombração Ele tá aí, ele tá se mexendo Assombração 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 Ai, lobisomem Querá 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 O cabriá que ele se levanta, viu, Ilhinha O cabriá que ele se levanta Assombração Olha o tamanho do hipopota, moço Você é louco Olha o tamanho do hipopota Nossa senhora, Ceboso Olha o tamanho desse porco, molecada Eu fui pra lá, fui pra cá, vocês não falam, tá? Que graça do... Vai se afogar ele, caramba Cadê o revórcio, Ceboso? Tô com o celular na mão Ah, que susto Nossa, Ceboso, você é doida? Olha a Ceboso, se eu pegar os dois na mão e eu vim aqui, eu vim Ué, por que você não ia matar esse porco? Só que eu não tô sem nadando aí, velho Você leva aí na água Eu falei pra você, ó O cachorro saiu e eu falei pra sair, entendeu? O Danilinho entrou na cara dele E ele põe uma cabeça aqui e eu só entendo na muleira dele Olha o tamanho desse porco, olha o tamanho desse monstro É um gigante, é um gigante 200 quilos passado 200 quilos passado Olha, galera 200 quilos passado Aí, ó O porcão quase pegou eu na coação, ó Mas morreu, hein? Morreu, hein? Olha o tapa pra boca dele aí, Ceboso Olha o tamanho da... Olha Balcemar cabelo esse porco Olha o tamanho da saca Morreu! Morreu, morreu Olha aí, galera Olha o tamanho desse monstro Olha lá Fala aí, molecão Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Obrigado.